70mm cursado na 150mm, não estou tendo um bom resultado. O que fazer? É o seguinte, toda vez que eu vou montar um 70mm cursado na 150mm em cima de válvulas originais, a faixa de torque e potência desse motor, ela vem para uma rotação menor. Se eu quero mais velocidade final, eu vou ter que ter uma relação final mais longa. Por quê? A velocidade final é determinada pelo conjunto de engrenagens e a RPM do seu motor. Ou seja, quando eu reduzo a faixa de torque e potência, se eu quero mais velocidade final, eu vou ter que alongar a relação ou aumentar a RPM. Como que eu aumento a RPM? Aumentando o diâmetro de válvulas e trabalhando o comando de válvulas para atender a esse maior diâmetro de válvulas aqui do cabeçote. Então eu tenho essas duas opções, ou aumento o diâmetro de válvulas ou alongo a relação porque o meu motor é mais de médias baixas RPM. E se eu quero mais velocidade final, eu tenho que trabalhar o conjunto de engrenagens do motor. Existem outros fatores que também podem fazer com que o seu motor não esteja rendendo. Taxa de compressão, o comando que está usando, o escapamento, a carburação, o acerto. Beleza? Gostou dessa dica? Me segue para mais vídeos.